Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigada pelas vossas questões, que nas minhas notas procurarei responder. Creio que há dois tipos de preocupações que foram expressas. Umas têm a ver com o balanço que podemos fazer da nossa participação na cooperação estruturada permanente e outro tem a ver com a questão do investimento em defesa daquilo que estamos a fazer. Portugal tem apoiado, como disse, e sabemos, ativamente este processo de construção, de afirmação da defesa europeia, através da participação designadamente nestes projetos PESCO, e os compromissos que assumimos nesse domínio têm tudo a ver com, e convergem, diria, com o investimento que fazemos em defesa. Eu permitia-me mostrar e responder com resultados, e o primeiro é este. É um gráfico que mostra o crescimento do investimento em defesa. É uma linha, apenas para termos a noção do que está a acontecer. Aprovámos um dos maiores crescimentos de sempre do Orçamento Nacional, do Orçamento da Defesa Nacional este ano, e ontem mesmo, ontem mesmo, em Conselho de Ministros, aprovámos uma proposta de lei que vai ser discutida neste Parlamento, que é a lei de programação militar, que terei a oportunidade de debater, mas que tem um valor, o mais expressivo de sempre, de 5.570 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17,5% em relação à lei em vigor. E o quadro respectivo também é elucidativo sobre o significado desta aposta. Fiel seria ainda que uma parte substantiva, mais de 40%, é dedicado à manutenção, sustentação e modernização de meios. Ou seja, estamos, de facto, a responder, a procurar recuperar dos déficits, duplicando as verbas em manutenção, em reposição das reservas de guerra. Isto quanto às questões de orçamento e, já agora, Sr. Deputado, a lei de programação militar não tem, nunca teve, cativações. A isto acrescem também projetos das Forças Armadas, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O Plano Nacional de Implementação da Pesca inclui ainda um compromisso assumido na Cimeira da Nato em Madrid de antecipação da meta de 1,66% do PIB em despesa de defesa para este ano. Relativamente à questão dos projetos e do balanço que fazemos da nossa participação na defesa europeia neste âmbito. Portugal participa, como foi dito, ativamente em 14 projetos, liderando 3. Um deles referido, o CAI, um projeto que tem a ver com o desenvolvimento das nossas capacidades de cibersegurança e que se prevê que seja um dos 12 projetos a alcançar resultados concretos até 2025, implementando a estratégia que recentemente aprovámos também, a estratégia para a ciberdefesa. O MUSAS, que é um projeto relativo ao sistema marítimo antissubmarino não tripulado, que se encontra em pleno ano de execução com a apresentação de um protótipo. E ainda o AMIDA, um projeto de modelação automatizada, identificação e avaliação de danos do terreno urbano, que deverá estar concluído em 2025. Acompanhamos outros 20 projetos, como observadores, dos quais destacaria a Corveta de Patrulha Europeia e o Comando Médico Europeu. Esta participação tem seguido orientações claras. Os projetos e programas conjuntos e colaborativos de desenvolvimento de capacidades, nos quais participamos no âmbito da PESCO, mas também do Fundo Europeu de Defesa, da Agência Europeia de Defesa e da NATO cobrem todos os domínios operacionais. Incidem sobre áreas estrategicamente relevantes para os interesses nacionais e europeus, incluindo a segurança marítima, a área ciber, o espaço e a mobilidade militar. Este projeto da mobilidade militar reflete o nosso apoio à participação de países terceiros, incluindo aliados de peso, como os Estados Unidos, bem como a importância de maior complementaridade com a NATO. Temos também conseguido estabelecer sinergias entre alguns destes projetos, entre o EUCAI e o Actin, que é uma plataforma europeia avançada e rede de centros de formação e exercícios de cibersegurança, o MUSAS e o CINICE, um consórcio que visa criar um ambiente europeu autónomo, inovador e colaborativo em rede para a guerra anti-submarina. Estas sinergias permitem-nos capitalizar sobre os recursos ao nosso dispor e multiplicar resultados, fomentando a interoperabilidade entre as Forças Armadas dos Estados-membros. Procuramos garantir que os projetos nos quais participamos concorram para as áreas-chave identificadas nos relatórios CARB para o Plano de Desenvolvimento de Capacidades da União Europeia, bem como para a autonomia estratégica da União Europeia. Contudo, procuramos sobretudo garantir que são projetos que contribuem para a modernização da Defesa Nacional e das Forças Armadas portuguesas. Em simultâneo, trabalhamos para envolver a nossa indústria de defesa nas cadeias de valor europeias, enfatizando complementaridade e competitividade. Relativamente à nova vaga PESCO, à quinta vaga, aproveia há pouco a participação portuguesa em oito projetos, três enquanto participante ativo e cinco com o Estituto de Observador. E, portanto, com estas informações, terminaria sublinhando a importância desta participação para a capacitação das Forças Armadas portuguesas, para o desenvolvimento da nossa base tecnológica e industrial de defesa e também para a interoperabilidade com os nossos aliados. Muito obrigada. 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 Obrigado.